Pai, eu nem sei como falar, mas eu preciso de ajuda Foram tantos os avisos, mas eu insisti em te ignorar, em te afastar Agora o que me resta são sacacos de algo que você me disse que um dia ia cobrar Estou sozinha, machucada, preciso de alguém pra me abraçar Um lugar pra chamar de lar Pai, eu não sei mais quem eu sou Que me tornei não é o que eu queria ser, nem nunca fui Doide, mas me perdoa por favor Me ajuda a sentir que o perdão chegou Novas páginas vão ser escritas e daqui pra frente não sou eu O escritor é você, meu Deus Como pude acreditar que sabia bem como lidar Com a minha própria vida E escolher o que é melhor Aprendi que não há como o Senhor me ajudar Se não te deixo me mudar E não escuto o teu chamar Então aqui estou Eu te entrego tudo o que sou Mesmo que não tenha muito mais do que oferecer Muda tudo Quebra esse vaso e transforma em algo novo em teu povo Muda tudo Muda tudo Eu não quero mais andar Se não tiver tua mão pra me levar Muda tudo Quebra esse vaso e transforma em algo novo em teu louvor Muda tudo Muda tudo Muda tudo Muda tudo Eu não quero mais andar Se não tiver tua mão pra me levar Muda tudo Eu não quero mais andar Se não tiver tua mão pra me levar Muda tudo Me levar Muda tudo Muda tudo Eu não quero mais andar